Olha, como a gente já falou, o concurso do Corpo de Bombeiros não foi cancelado. A Justiça determinou que o cronograma do processo seletivo, do concurso, continue. Os aprovados nos concursos das Polícias Militar e Civil também estão querendo agora o mesmo, porque eles fizeram um protesto, inclusive hoje, na porta da Assembleia Legislativa. Por enquanto, a decisão é apenas para o concurso do Corpo de Bombeiros. O repórter Alan Garcia tem mais informações desse protesto, de quem fez, tanto do concurso da Polícia Civil como da Polícia Militar. Vamos acompanhar. A Secretaria de Planejamento deve divulgar pelos próximos dias um cronograma para a retomada do concurso para o Corpo de Bombeiros. O secretário está aqui conosco, vai trazer essas informações agora para a gente. Secretário, quais serão os próximos passos? Na realidade, o concurso do Corpo de Bombeiros tinha sido cancelado as etapas já realizadas. Teve uma decisão judicial no último sexta-feira pela continuidade do concurso e nós agora estamos organizando para até o dia 5 de janeiro publicar já o cronograma das próximas etapas e terminar esse concurso o mais brevemente possível. Quais são as etapas que estão faltando para que esse concurso seja concluído? Esse concurso do Corpo de Bombeiros é um dos concursos que tinham mais avançados aí em todas as etapas, né? Tinha sido feita as provas, objetiva, discursiva, o teste de aptidão física, uma etapa importante, que é o TAF e agora no final são os exames médicos e a investigação social. Isso deve ocorrer aí nos próximos dois meses, janeiro e fevereiro, para terminar esse concurso. As pessoas que participaram do concurso para a Polícia Civil e Militar, um grupo esteve hoje em frente à Assembleia Legislativa, esse grupo esteve nesta terça-feira, para reivindicar os mesmos direitos que foram aplicados para o concurso do Corpo de Bombeiros. Como é que fica a situação dessas pessoas? Eu, inclusive, estava lá e participei da audiência pública, sob esclarecimento, fui convidado a fazer os esclarecimentos sobre as decisões dos concursos da segurança. Então, eu apresentei todas as questões e um ponto importante é que a decisão judicial, que veio na última sexta-feira, ela toca apenas no concurso do Corpo de Bombeiros. Então, não tinha como ser diferente. Nós estamos retomando, em cumprimento à decisão judicial, retomando as próximas etapas do concurso do Corpo de Bombeiros, que foi o que é decisão. E os outros concursos, como já tínhamos anunciado anteriormente, nós vamos reaplicar as provas, as etapas que já ocorreram. Já tem data para que isso aconteça? Não, inclusive a gente ia publicar essa semana. Como vem a decisão, e nós estávamos trabalhando para reaplicar os três concursos, a gente teve que reaguardar, reorganizar, mas também anunciar junto a reaplicação que deve ocorrer em fevereiro. Secretário, muito obrigado pelas informações do senhor. O concurso do Corpo de Bombeiros, assim como também da Polícia Militar e Civil, eles foram suspensos no mês de outubro por causa de fraudes que as investigações encontraram na realização das provas. Por isso, está acontecendo todo esse processo, retomando o concurso do Corpo de Bombeiros. E como o secretário colocou aqui, vão ver como é que vai ficar daqui para frente os concursos da Polícia Militar e também da Polícia Civil.